60 quilos que eu vi o Guto pesar esse dia E o Alan de Souza é o touro que ele queria Porque esse touro, o ano passado, ele quase deu o campeão da live pro Kaique É agora ou nunca, pro Alan ele sabe disso Ele só tem que se preocupar com a saída do touro Ele querendo estar à esquerda e jogando pra fora Ele sabe disso Se ele passar daquele pulo ali, vai embora Se embora o Alan de Souza ou de Taubaté a tensão Brasil Bate! Bate! É o mapa da mina da condomínio Super Bowl Sentado, colado, focado, portão da cabaré Representou o Brasil nos Estados Unidos Campeão de Juína no Mato Grosso, Colorado no Paraná, Goiânia, Colatino, Berlândia Campeão em Ribeirão Preto, Ourinho, Santo Inácio, Popolina Campeão na Divina, Expõe de Minópolis e Guararapes É ele o Alan de Souza Chegou a hora O coração vai a 200 batimentos por minuto A boca seca, a salivação diminui Ele é destro, ele vem na direita O portão da Cachaça Cabaré Todo mundo de olho ao Alan de Souza de Taubaté Ele é muito técnico Ele sabe exatamente como conduzir Pegou uma pedreira, um mapa da mina Como o Snar falou, está no rating incrível do rodeio Chegou a hora O Alan de Souza no mapa da mina da condomínio Sentado, focado, colado, tecnicamente preparado O Brasil para pra ver Os independentes Está no clope 30 segundos ele tem Está no clope É, ele conversa ali, agora vai Abriu, abriu, abriu Levou, alinhou, 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 pulou Mas olha como o Alan foi esperto Ele espera o torno Esse, um, dois Esticou, carriou E aí que ele entra pra direita E ela entrou junto Ele até esporinhando ali Porque ele falou Achei o mapa da mina Da imagem mais fechada Mostra Que o boiadeiro também tem que ter essa presença de espírito Espera o torno Uma, duas Ele chasqueou Ele fez aquele movimento de belly roll ali De pranchear E ele passa tranquilo Igual um grilo Manso igual um ganso 84,50 Deve ser o líder